...dos nossos ancestrais aqui no seu Brasil, né, que deixou tantas marcas e que houve lá, né, a gente não pode falar que não há uma intolerância, houve lá no começo das histórias, muitas coisas rompidas, né, por indulgências, isso aqui, aí volta atrás um segmento, eu acho que hoje a gente conversa bem, e hoje é como um retrocesso, é como a gente voltar a ler a história, né, é uma perseguição desenfrenhada, é a religião à frente do Estado, nós estamos aqui enquanto religiosos, então, estando num solo religioso, fosse aqui, ou na igreja católica, ou no terreiro, acredito que era válido uma intervenção religiosa, mas quando se trata, né, da casa do povo que nós elegemos, essa casa não pode perseguir o povo que o elege, né, então, eu penso que é uma coisa pra vocês jovens pensar assim, né, e ser o porta-voz disso, eu sou mamácia de Oxum, eu venho de família baiana, fui iniciada pela ledária mãe menininha do Cantuá, que também era uma mulher à frente do templo, né, eu represento esse matriacado, tô aqui em São Gonçalo desde os... quando eu me iniciei, eu já morava em São Gonçalo, que a minha mãe migrou pra Nitorói muito rapidinho, e veio pra aqui, pra São Gonçalo, o terreiro foi fundado aqui no Porto da Pedra, hoje eu tô com a comunidade de Sacramento, que o espaço ficou muito pequeno, e lá a gente desenvolve algum trabalho social, e quero dizer da minha afinação com essa pauta de que eu comungo que as religiões, em vez de muitas outras coisas que elas estão cuidando, deveria cuidar dos seres humanos, né, do rebanho delas, dar a Deus o que é de Deus, o homem é o que é do homem, né, e não dá pra ser duas coisas ao mesmo tempo, então eu queria dizer pra vocês, amém, axé, xalô, qualquer coisa que represente essa paz, tá? Bom, eu sou o Manuel, queria agradecer aqui o convite do Tainá. Bom, eu sou o Manuel, queria agradecer aqui o convite do Tainá.